Bom dia galera, estamos na feirinha de Itapupoca aqui ó, todas as quarta-feira, essa feirinha maravilhosa aí na cidade de Itapupoca É a feirinha aqui ó Rainha Tica, o que é que você tem hoje Rainha Tica? Hein Tica, acabou tudo já? Pé de moleque Eita Tica Olha aí ó, vamos aí só contar aí o apurado, o caba desenrolado, aí é o rei, o rei das frutas rapaz Todas as quarta-feira, essa feirinha maravilhosa aqui na cidade de Itapupoca aqui ó Começa 5 da manhã, 5 horas da manhã a feirinha aqui ó Aqui na Itapupoca, Ceará É show papai Feirinha de Itapupoca É a feirinha Olha aí, as tapioquinhas saindo na hora, as tapioquinhas saindo na hora aqui ó Tapioquinha bem quentinha aí ó E trouxe feita agora a tapioca também agora né Pai Renda aí? Pronto, como é que tá? Deu ela de 7, de 5 e de 2 Pronto, de 7 e 5 e de 2 E a tapioca com queijo é 3,50 Pronto, tapioca com queijo feito na hora E é bom E tapioca com coco feito no forno da lenha, viu? Aí ó Qual que é ela aí, rapaz? A tapioca com coco Essa daí, o que é essa aqui? Tem uma de 5, tem uma de 2 e essa de 7, viu? Me dê duas aí, por favor E é boa, a tapioca é na hora, viu? Na hora, a gente fala nisso aí Que se ele não fala no negócio de tapioca pra cair pra lá Aí é passando batida Eita freguêsão Ó o freguês aí, só chegando freguês pra comprar tapioca Todas as quarta-feiras, essa feirinha aqui ó Na Praça do Cafito e Itapupoca Ceará Ao vivo pra todo o Brasil aqui ó Feirinha É show papai É, show E o cliente aí ó Saque feito aí com as tapioquinhas dele aí ó Vai já É bom Volte sempre, viu? Todas as quarta-feiras aqui ó Valeu, mano Show Só me curtir agora lá no TikTok, né? Acabai Acabai Show Passa ainda hoje? Passa, já já Nada É assim, olha aí Olha as tapioca aqui ó De 2, de 5 Essa daqui é lá do Tabocal Aí é enrolado É mergulhão, mas é fechinho, né? É Tabocal, mergulhão É faz comida É comida Ó galinha, caipira lá Que pode fazer galinha Tem pato, tem tudo Fechinho lá da casa da nossa cidade Deu certo lá? É lógico Ali já comprei pia Já comprei cá Olha aí Show 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 Tamo junto aqui na feirinha aqui ó É show papai Deu tempo não E vamos pros artesanatos aqui ó Artesanatos aqui de primeira qualidade aqui ó Na feirinhazinha de Tabocal Olha aí Olha o artesanato aí que vamos trazer diretamente o Trairi ó Aqui é diretamente o Trairi ó Pra vocês Olha quem vem chegando aí Ele o melhor que tem aqui na Praça do Café Todos os maiores vendedor ambulante que tem Esse cara tá na história de Itapapó Bom dia povo Pra ser certão Hoje tem promoção Depósito A partir de 15 reais o conjunto hein Hoje tem promoção Vai já abrir a loja? Daqui a pouco Só Cuida xerita A gente passa lá Show E aqui do lado do Almir Almir dos Relógios ó Agora direto aqui vai ser agora Hum? Hoje tá na promoção Promoção também do Valmir aí ó Bota quente Valmir dos Relógios É show papai Tamo junto misturado aqui Um dos melhores artesanatos aqui na Praça Pranta tem tudo ó As plantas aqui ó É show papai O Juninho Esporte não veio hoje não né Juninho Esporte é um outro Tá amanhã Tá amanhã Oi só Dá xilipo e Almir dos Relógios Só xilipo e Almir dos Relógios É show papai Bota quente Tamo junto e misturado ao vivo Pra todo o Brasil aqui ó Show papai Bom dia a todos